A Secretaria de Saúde do Paraná aderiu ao mutirão nacional de combate ao mosquito da dengue e o Diogo Monteiro foi acompanhar. O Dia Nacional de Combate à Dengue foi realizado neste sábado em todo o Brasil. No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde mobilizou as suas 22 regionais para realizarem o mutirão de limpeza. No litoral, a cidade de Antonina aderiu à data, enquanto outras cidades realizarão as suas atividades ao longo da semana. Além da conscientização, nós temos uma equipe aqui do meio ambiente que faz a limpeza dos quintais, para vocês terem uma ideia. Por conta de todos esses casos que a gente teve na cidade, nós fazemos mutirão desde o dia 1º de dezembro. A epidemia assustou a população, o povo acabou estando mais consciente do que deixar recipientes com água parada em seus quintais, seus terrenos, podiam ocasionar a incidência de mosquito em sua casa e podendo até esse vírus atingir seus familiares. Os mutirões de limpeza e visitas domiciliares estão sendo feitas desde dezembro do ano passado. Nossa aceitação aqui no município de Antonina tem sido muito boa. O pessoal acabou entendendo a nossa luta constante no combate à dengue. O nosso trabalho é ir a campo, bater residência por residência, pedir autorização do morador e pedir que eles nos acompanhem. Até para a gente mostrar o que é o foco, a gente fazendo o tratamento, se necessário, ou a remoção. Graças a Deus o município está tendo uma diminuição, conforme essa parceria das pessoas de entenderem que é preciso remover os criadores para ter essa diminuição do inseto aqui no nosso município. Após receberem as devidas orientações, as equipes foram para as ruas da cidade, onde realizaram as visitas técnicas, removeram possíveis criadouros e recolheram materiais que estavam espalhados pelas casas e terrenos baldios. Os moradores aprovaram a ação. Muito importante, né? Porque o caos está cada vez aumentando mais e a gente precisa de uma orientação, né? Para a gente cuidar mais do que tal da gente, ou do próximo também, que vai ser bom para todos nós. O descarte irregular de materiais que podem acumular água potencializam o vírus da dengue na cidade de Antonina, que já possui mais de 1.700 casos e 3 óbitos. Por isso, o Dia D Nacional foi realizado neste sábado, para conscientizar os moradores do descarte ilegal de lixo aqui na cidade. Antônio Ferreira foi diagnosticado com dengue e ele mora ao lado de uma recicladora de materiais. Aos poucos, ele vai sentindo os efeitos dos sintomas da dengue em seu corpo. A partir de agora, cabe a cada cidadão fazer a sua parte, eliminar os criadores da dengue e evitar que novas mortes sejam contabilizadas na cidade pela doença. Cuide dos seus quintais, limpe os seus quintais, não deixe locais que acumulem água, não deixe recipientes que acumulem água em seus quintais, que com esse trabalho de parceria do setor público e da comunidade, nós vamos vencer essa doença. Mas tem que mudar muito de comportamento. Hoje tinha um debate lá na frente da academia. O que que deixa a pessoa mais abatida, a covid ou a dengue? As pessoas que te deixam mais para baixo, arrebentado, é a dengue. A dengue te pega inteirinho. A covid se vai tratando, mas a dengue... Eu tive os dois para fazer o teste. Tive duas vezes covid e tive dengue. E eu, na minha opinião, a dengue te derruba mesmo. Ela é perigosa. Agora, enquanto a cidade estiver suja do jeito que está aí, eu acabei de receber fotos. Até passei para a Diana, não sei nem onde deu tempo ainda, óbvio, de baixar. E ao lado de outra escola aqui da cidade de Paranaguá. Impressionante a falta de respeito de algumas pessoas. E, desse jeito, a gente não vai conseguir vencer. Lamentável. E não é pouco lixo, não. Aliás, eu acho que é naquela rua... A Diana está aí dentro? Não. Está aqui. A Diana não precisa botar no ar, mas só se dá uma olhada. Eu acho que é aquela escola onde a gente a mostrou 500 vezes aqui. Aquela rua lá. É lá, ali, ali, meio Serraria do Rocha, alguma coisa assim. A escola Maria José. É um absurdo o que acontece nesse local. A gente já fez inúmeras reportagens lá. Eu acabo de receber várias fotos daquele local de novo. Desse jeito, nós não vamos vencer a dengue. Desse jeito, não dá. Ao lado da escola, tem rato, tem de tudo ali. Porque eu não sei quem são esses caras. Olha, a gente tem que colocar a câmera de segurança e multar. Mas multar muito. A multa pesada. Porque para essa gente, só que uma minoria que derruba com a cidade de Paranaguá, que todo mundo rotula, bota todo o povo parmanguário, aqueles que moram aqui, no mesmo pacote. No mesmo pacote. Uma parcela da população que não cuida da cidade. É lamentável. É lamentável. Esses dias aí, identificamos lá aquele lixo absurdo ao lado, lá do centro da juventura, aquela escola lá. Agora, a Maria Rocha, né? Não abre essa escola? De novo. De novo lá. Meu Jesus. Amém. 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 Obrigado.